Aaaaaah! Pra que que você quer chique de chance esse monte de pés de cima? Aaaaaah! Tchau, tchau. A gente está testando as articulações aqui do chapa, já tem um tempo de reabilitação, a gente faz testes funcionais, não fica só limitado aos testes ortopédicos que são muito estáticos, a gente faz mais testes dinâmicos. E aqui a gente começa a ver o grau de estabilidade do joelho e a sustentação da musculatura e a parte tendinosa, para ver se a gente consegue liberar ele e deixar apto para a volta do retorno do esporte. Então aparentemente ele não tem comprometimento mais algum, a lesão dele já foi curada, a reconstrução do cruzado também já está em dia, então fortalecimento, a musculatura está forte. A parte tendinosa aqui, não tem mais sensibilidade, ele não tem mais sobrecarga, a patela está tudo bem soltinha, ele tem uma boa mobilidade de joelho em todos os sentidos, em todos os danos. Aparentemente está apto para retornar ao esporte. A rotina que ele teve aqui, nesses meses de reabilitação, foi aquele começo meio chato, que a gente precisava controlar toda a fase inflamatória do processo cirúrgico, reavivar a musculatura de quadríceps, de posteriores, enfim, de membro inferior, de quadril como um todo. E aí passando essa fase, a gente entra em uma fase um pouquinho mais dinâmica, que seria a fase dos exercícios, obviamente com cautela e tentando restaurar. Num primeiro momento, o principal é a mobilidade, a mobilidade articular do joelho dele. Aí depois, concomitantemente, a força, e aí a gente foi devolvendo força, potência, agilidade, explosão, até chegar no ponto de retornar ao esporte. Então hoje ele está nesse ponto, tá? Então, hoje esse cara está de volta para o skate. Certo, Carlão, obrigado, mano. Beleza? Carlão, cara, já me tratou várias vezes, acho que sei lá quantas lesões, né, Carlão? Foram várias, quebrei os pés, o joelho várias vezes, dedo, enfim. O Carlão sempre, mano, o legal do Carlão, além dele ser um ótimo profissional e ter maior experiência, assim, quando ele bate o olho, entende, ele já sabe o que tem que fazer. Eu acho que o legal é que ele faz uma leitura de cada pessoa, que cada atleta tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. E a gente, como a gente já se conhece há muito tempo, o Carlão entende muito bem as minhas necessidades ali. Então isso daí é uma troca muito boa entre atleta e fisioterapeuta. Eu acho que os dois andam juntos para poder ter uma volta, né, uma recuperação mais rápida e eficiente. Então eu acho que essa é o, além da experiência que ele tem, esse é o grande diferencial, assim, tipo, entender as dificuldades e botar o cara de volta 100% e confiante. Então é isso, obrigado, Carlão. E o segredo é não ter pressa para voltar, tá? Então tudo tem suas etapas, né, e a gente não pode acelerar, apesar de a gente estar falando de atleta e nível de alta performance profissional, mas tudo tem seu tempo de maturação, né? E a gente precisa entender isso e não acelerar esse processo, né, para ele voltar com qualidade e com segurança. E principalmente com confiança, né? Verdade. Então isso é muito importante, tá? É isso aí, rapaz. É isso. Bora! Vamos mudar de skate então, né? Ihhh! É isso, galera. Estou liberado agora, finalmente. Não que eu não esteja andando um pouquinho antes já, né, metendo um carrozinho ali na sessão. Mas é isso. Muita gente me pergunta como é que foi. Foi um processo longo. Eu zoei o joelho há quase dois anos atrás, quando eu estava gravando o videopart para a Vans. Nessa vez que eu zoei, eu rompi total o LCA, colateral e o menisco e três fraturas. Então foi uma lesão bem séria. Por conta de eu estar filmando a parte e ter coisas para entregar, eu tentei segurar sem a cirurgia. Entreguei a parte do jeito que dava. Fiquei quase um ano ali andando, torcendo. Quem acompanha mais, né, diariamente sabe que foi um processo bem chato. E fiquei sofrendo um ano e operei. Já vai fazer quase oito meses que eu operei o joelho. E graças a Deus estou de volta no skate. Cada vez mais confiante para andar de skate. Ainda não estou me sentindo 100% no sentido de manobra e tal. Mas tenho melhorado isso a cada dia. E é isso. Agora estou liberado. Tenho a volta do fisioterapeuta. Então segura, moleque. Vem sem fazer uma brincadeira. Me e myself. Ai, aqueles caras. Zoeira. Vou me desafiar aqui nos ganha-pão. Vamos ver se ainda está saindo os ganha-pão. As manobras que sempre saíram aí, que eu sempre mandei nos picos. Vou tentar mandar aqui com poucas tentativas. Acompanhe. Vem. Primeiro, é o mais ganha-pão de todos. Desde os amadores lá, campeonato amador e tal. O Sweet Ter 270. Essa tem que sair de prima. E eu não estou aquecido, hein, galera. É real esse daqui. Estou ofegante assim, ó. Porque saí lá do treino. Já estou cansado. Mas é isso. E aí, esse erro vai para outro. Errou vai para outro. Sweet Ter 270. Não, posso até... Não, não vou errar não, Matheus. Não, estou vendo as próximas também. Aí, ó. Vão ser cinco manobras. Eu vou escolher as mais ganha-pão. Sweet Ter 270. Crooked Nolly Flip. Crooked Nolly Flip? Nolly Flip Crooked. Nolly Hillboard de beck no caninho. E Nozblunt Nolly Flip. Fechou? Marcha. Marcha. Acho que eu passei muita vela, mano. Putz, mais uma só pela moral. Foi de clima, né? Mas acordei. Crooked Nolly Flip. Quanta tentativa, Matheus? Cinco? Cinquinho, né? Cinco. Vai ser. Foi três? Foi. Foram três? Sim. Bom, já que foi Crooked Nolly Flip, Nolly Flip Crooked, né? Acho que cinco chances também, né? Fica acertar. Pra que que cê quer cheio de chance se o ônibus tá de clima? Nolly Hillboard de beck. Quantas? Nossa, essa daí, mano. Duzentas? Nem antes de operar, eu lembro que eu não mandei, mas... Não, não pode ser. Mais que cinco, não pode ser. O cara já vai pro acerto. Cinco. Aqui, ó. Nessa daqui. Vamos. Olha, isso aqui né? São duas. Sabia que a gente tá na última, bateu. Caralho. Isso eu fiquei feliz, hein? Nem eu tava acreditando em mim mesmo. E aí, no Zublanche Nolly Flip, a mais pedida na internet. No Zublanche Nolly Flip, quantas chances, Matheus? Você escolhe, vai. Dez, vai, então. Dez. Ah, dez tem que acertar, né, mano? Certo, certo seria cinco, né? Mas... Não dá. A galera quer ver o bagulho, então vamos acertar, certo? Passar uma velhinha. Ah, não valeu, não valeu. Ah, não valeu, não valeu. É que é isso? Hum... É isso, galera. Depois de um treino pesado, desafio aqui. Não foi muito divertido, mas saiu algumas. No Zublanche Nolly Flip tava enroscado hoje. Mas é isso, nem sempre é fácil. Queria agradecer de coração os meus patrocinadores. Element, Vans, Bolovo, Olhos Point, Independente Trucks. Os caras que fortaleceram aí num momento bem difícil pra mim. Foi bem ruim ficar sem andar de skate. Agradecer a todo mundo no canal aí que assiste os vídeos, deixe os comentários, isso ajuda pra caramba. Foi um tempo difícil, mas superamos. Tamo de volta no rolê. Feliz da vida. Parabenizar a galera aqui do Mirante, que faz o negócio acontecer, Cauê, todo mundo constrói. E é isso, semana que vem tem mais. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta e é nóis. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.